Então vamos conhecer a última semana de aniversário aqui do servidor chinês dos 5 anos de Sangsei Awakening. Será que vai vir alguma coisa dessas 4 semanas aqui do servidor chinês para o global? O que que deve vir? Então vamos conferir a última semana que tá bem fraquinha, pra falar a verdade. Além de apresentar o que que chegou aqui no servidor chinês, também vai ter uma nova skin, tá? De uma personagem que... inusitado, porque é uma personagem que é original, tensente, que antes que eu apresente aqui essas informações sobre a última semana do servidor chinês com os eventos inéditos ou não, porque eu vou conferir com eles aqui em gameplay com vocês, vamos conferir essa nova skin. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenji, Sangsei Awakening, bora conferir a próxima skin que será lançada. A skin em questão é da Midi Golfinho, olha só, Midi Golfinho não... Só temos o ícone, né, da carta dela, não temos a personagem por enquanto inteira, mas é uma personagem classe B e aquele banner ali também, né, do giganto, maior aleatório. É uma personagem que eu particularmente, o visual dela, eu acho o visual muito legal, né, é de praxe, né, o visual aqui do Sangsei Awakening não fica a desejar. Mesmo que seja uma personagem original, tensente, embora ela tenha o nome de uma personagem da saga do... Sanchasho, ela não é uma personagem de Sanchasho, ela só usa a constelação da Midi Golfinho de Sanchasho. E deve acontecer, caso algum dia seja introduzido Sanchasho aqui no game, vai mudar o nome dela igual mudaram o nome da Yuzuhiya pra Kaede, né, e lançaram a Yuzuhiya original. Deve acontecer isso se um dia for introduzido Sanchasho aqui no game. Mas é legal que ela recebeu a skin, é igual a Kaede, Kaede também tem duas skins lá, se eu não me engano, uma skin estilo ninja e a skin também do ano novo chinês vermelho, que eu acho muito bonita, da Kaede. E essa aí é a próxima skin, que eu acredito que pode vir como evento e tal, ainda mais que uma personagem bem esquecida, até hoje não recebeu seu CR também, diga-se de passagem, não que eu crie expectativas para despertar da armadura de classe A e classe B, porque a maioria é meme também, dos classe A e classe B. Mas é a nova skin, então se você estava esperando aí de algum personagem que você gostaria tanto, igual é o de um místico, eu gostaria muito, porque é um personagem de classe A que eu uso e até hoje não tem skin, não vai acontecer por enquanto, tá certo? Então essa aí é a primeira novidade que eu tenho para apresentar para vocês, referente ao servidor chinês, tá certo? Aqui estamos tendo o banner da Serafina, o seu retorno, nada demais, saiu o banner do S... que não está na pool, né? Que era anteriormente, né? Na semana passada, um banner que eu quero muito, que chegue no global, que a gente economiza bastante, ou essa skin aí da Serafina também seria legal. É um banner que eu gostaria muito, que pode chegar aí no servidor global também. Então, continuando aqui, referente às novidades, aqui deixa eu ver se tem alguma coisa aqui diferente para a gente. Me dá lutador, temos aí a skin do Afrodite Divino, né? De Indiana Jones, deve chegar aí para a gente. Aqui é o Iki, eternamente. Registro do Santuário, que está igual no global também. Aqui é essa casinha, nada demais. Então aqui, referente a esses ícones, são a mesma coisa que no global, né? Aqui já furou, esqueci de fazer, galera. Só fiz segunda-feira, perdi muita recompensa? Provavelmente. E também a galera me ensinou, né, que tem como ver também os top 100 lá do servidor global, né? Eu não sabia disso, mas agora sei. Vamos lá, vamos abrir aqui a skin. Lembrando que a única vez na existência, em todas as minhas contas, que eu tenho três contas do servidor... Tem que ser o Iki, né? Um chinês e dois no global. Peguei uma skin, que é a da Seraphina. Vamos ver se vai repetir. Não veio, veio de praxe mesmo. O outro evento aqui, é um evento que tem muito tempo, que não aparece no servidor global. Aqui no chinês, ele aparece toda a mão, né? A cada dois mesmo, pelo menos, ele aparece. Que tem um PVP com... Como é que eu posso dizer para vocês? Com umas regras diferentes, aquele famoso PVP que a gente podia... Tinha que usar classe A e classe B também. Ou cada dia tinha um personagem que não poderia utilizar. Hoje não pode exatar nada, Seraphina. Então tem esse evento aqui, mas não é um evento inédito para a gente, né? Aqui no... Nem no servidor chinês, nem no global. Esse aqui é um evento inédito. Eu não joguei ele, né? Porque pode acontecer alguma flopagem. A única coisa que eu acho estranha aqui é ver o Acheronte no lado do gigante do Arpia, que são classe A, e ele parece um classe A, né? Mas enfim, vamos ver aqui o que acontece. Ó, aqui... Ah, é aqueles eventos tipo PVP melee. Estão dando uma armadura do Shun, eu não sei o que que é aqui. Eu acho que a gente vai enfrentar um boss Acheronte. Né? Para fechar aí, a gente vai ter... Espero que eles não façam isso no global, de incluir esse evento como PVM melee. Ainda mais que a gente tem o quê? O aniversário, né? Mas acho que... Para quem se lembra aí, tivemos o PVM ali com o Kiki, com a skin do dragão, que não teve. Aqui nenhum personagem inédito também, mas uma comp bem bonita, né? Diga-se de passagem. Aqui já estou com a skin da Marim também, ó. Que aqui foi dado gratuitamente, de login de 5 ou 7 dias. Eu acho que eu não vou ter força suficiente para derrotar. Vamos ver o que acontece aqui também. Mas acho que eu não vou ter forças aqui, não. Deixa eu focar aqui quem... Vou focar... O Hada. Né? Se o meu Suki eu sobreviver... Vou focar o Hada, que o Hada é mais papel. Olha só, o... O Verônica buffou, né? O Akeronte ali. É como está no automático, deu zica ali, né? Aplicou aqui os vagalumes. Deixa eu esquipar essa luta então, só para a gente ver o resultado aqui do... Da luta. É agora, é agora, hein? Vamos ver se o Suki vai vencer. Poxa, Suki. O Suki faleceu com o barco. Mas ali causou um dano, então é tipo um PVM League, só que com vários inimigos. Derrotei ali o inimigo. E a gente vai jogando aqui para ganhar essas recompensas. As recompensas são legais. Mas eu espero que... Eu não sei o que é esse aqui. Esse aqui é Armador do Xun, não é. Eu não sei o que é esse aqui. Mas eu espero que não seja o... Para substituir o PVM League, né? Seria muito paia. Poderia ver como evento bônus. E esse aí é o único evento que tivemos extra do... Do aniversário da quarta semana para encerrar o mês aí. Além da novidade do Acheronte também, né? E falando em Acheronte, teve uma atualização hoje, porém essa atualização não corrigiram o Acheronte. Para quem viu o vídeo de ontem, viu que o Acheronte ele não está curando e teve um comentário falando que na hora que o Acheronte faleceu, na última... Na primeira luta, apareceu uma cura do Lune. E eu reparei, realmente parece que subiu uma cura do Lune. Não sei se é queimadura, que o Lune cura, né? Com queimadura. Mas o que que acontece? Independente se pareceu cura ou não, não foi contabilizado a cura do Acheronte. Eu mostrei os dados das lutas para vocês. E o Acheronte, ele cura na skill 3 dele, tá? Quando ele toma ataque. Não tem nenhuma informação que é quando ele falece que ele vai curar. Então, não sei se isso é bug, né? Que o Alune veio todo bugado para quem se lembra aí. Então, não sei se é bug isso que aconteceu com o Acheronte. Ele vai ser corrigido aí, talvez, na próxima atualização. Eu espero que ele seja nos duelos sagrados ainda para eu jogar com ele corrigido também. Que é um personagem que eu gostei, da vibe. E eu tenho a expectativa que ele deva melhorar pontualmente com essa cura sendo aplicada. E gostaria de mostrar para vocês. Tirando essa parte da cura que não dá para mostrar para vocês, o restante das minhas impressões que ficaram razoáveis, tá aí no vídeo dele que eu vou deixar nos cards. E se vocês não viram as outras três semanas de eventos inéditos que tem aqui no Sansei Awakening do servidor chinês, vou deixar os outros três vídeos que aí tem muito mais conteúdo nos outros três vídeos do que esse que infelizmente só apareceu esse boss Acheronte também. Então, tá bem mesmo, né? Essa última semana aqui do servidor chinês referente ao aniversário que eu tenho a expectativa que fique melhor no servidor global, mas tem aquele lance, né? Expectativa de quatro semanas top também. Não tenho, não. Mas, claro, não que essa semana seja ruim em premiação, tá? Para quem faz esse PVP aqui, ó, esse PVP dá umas recompensas bem legais também, né? Dá para pegar bastante geminha aqui com esse PVP. Eu consegui, acho que no global, pegar, acho que duas gemas diárias por dia. Então, é recompensas muito boas que está nesse PVP. E esse Mili do Acheronte também está dando umas recompensas bem legais aí. Fora os outros eventos que tem coisas mais lero-lero. No quesito recompensas não está tão ruim, o lance é as novidades de eventos inéditos para fechar aí o aniversário. O aniversário já passou, né? Aqui é só respinga aí do que eles introduziram e não colocaram tudo. Mas é isso, galera. Esse então foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham curtido toda essa trajetória do servidor chinês. Se você viu todos os vídeos, você está ligado em quais eventos que vai chegar aí. Então, comenta aí qual o evento que você está mais repado para chegar no servidor global. Gostaria de saber de vocês. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!